E vamos então convidar aqui agora no palco eles que serão os responsáveis pelas notas dos candidatos desta tarde. E vamos então convidar aqui no palco eles que serão os candidatos. E vamos então convidar aqui no palco eles que serão os candidatos. E vamos então convidar aqui no palco eles que serão os candidatos. E vamos então convidar aqui no palco eles que serão os candidatos. Música 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 Música